Considerado uma das maiores promessas da música clássica brasileira, foi aos 9 anos de idade que Lucas Tomazinho ganhou seu primeiro concurso como pianista. Durante a sua formação musical, ele se viu diante de um grande desafio, conciliar os estudos com a carreira de solista. Com passagem pela Fundação Magda Talhaferro e pela USP, o jovem músico conversou com a gente sobre o seu início na música e sobre suas principais influências. Bom, não sei dizer quando eu decidi seguir profissionalmente com a música, mas com certeza a presença dos meus pais foi fundamental nessa decisão, porque meus pais não seguiram no piano, na música, como profissão, mas estudaram um grande período e por isso eu sempre tive o piano do meu pai em casa. Então, desde pequeno eu ia no piano, brincava, tentava tocar alguma coisa, meus pais me ensinavam o básico, como ler partitura, tocar uma música aqui ou outra. E pelo meu interesse, eles sempre incentivaram. Quando eu fiz oito anos, eles perguntaram se eu queria continuar estudando, seriamente, porque eles me davam aulas, assim, mas sem regularidade. E com oito eu entrei na Fundação Magda Talhaferro, onde eu passei a ter aula semanalmente, eu comecei a ter uma rotina de estudo e fui indo. Depois da Fundação Magda Talhaferro, eu entrei na USP, Universidade de São Paulo. Eu estudei todo esse período na Universidade de São Paulo com o Eduardo Monteiro, foram quatro anos estudando com ele. E só tenho a agradecer ao Eduardo por todo o esforço, por toda a dedicação. Mas também é um desafio conciliar a faculdade com os compromissos profissionais que aparecem. Seja pelo repertório que eu tenho que estudar, porque normalmente quando aparece uma oportunidade de concertos ou mesmo até o repertório que eu tenho que cumprir na faculdade, é um repertório definido. Então, às vezes, demanda muito mais estudo, muito mais organização para poder preparar tudo e conseguir dar o melhor, tanto na faculdade quanto nos concertos. Bom, acho que você tem que estar sempre aberto para o que o professor tem a dizer. E mesmo se você discorda daquilo que o professor está falando, acho que não custa nada experimentar. Às vezes o professor quer ir para um outro caminho que vai chegar no mesmo lugar. Então, assim, eu quero sempre tirar o lado positivo do que o professor quer passar. O primeiro concurso que eu ganhei foi aos nove anos. Bom, não sei se eu encaro um concurso naquela época como eu encaro hoje, até porque acho que nem existia essa questão de competição. Era mais o fato de estar tocando num evento que vai ter e depois eles distribuíam os prêmios. E era até muito interessante porque era um concurso dividido em turnos. Então, tinha, sei lá, uma faixa que era até oito anos, outro de nove a treze. E para incentivar essas crianças e jovens que estavam começando ali a estudar, eram diversos primeiros lugares, diversos segundos lugares, diversos terceiros lugares. Então, a maioria dos candidatos acabava ganhando algum prêmio. Quando a gente começa, a gente começa fazendo mais repertório solo, mas chega em um momento que a gente aprende também, não só os concertos para piano e orquestra, como o concerto do Bartók, mas também música de câmera. Eu acho que as experiências que eu tive como cameristas foram muito importantes. Você aprende a escutar quem está tocando com você e a dialogar. e você cresce muito como músico. Inclusive, uma peça muito relevante que eu fiz como camerista, se eu não me engano, em 2017, foi a sonata para dois pianos e percussão do Bartók também. Não consigo listar, não consigo decidir um compositor, são vários. E mesmo se eu for tentar listar, tenho certeza que eu vou esquecer de um ou alguém vai acabar ficando de fora. Não porque não está nessa lista, mas porque não vou lembrar, são muitos. Eu diria que talvez até sim, tem fases, né? Às vezes, por estar estudando um repertório X, eu acabo me identificando mais com esses compositores que eu estou estudando, como, por exemplo, agora o Bartók. Mas eu sei que quando eu aprender um novo repertório, eu vou acabar gostando mais desses compositores novos. E por aí vai, né? Eu acho que todo pianista passa por aquela fase que o compositor favorito é Chopin, Liszt. Mas essa gama vai abrindo. Acaba entrando Mendelssohn, Schumann, Schubert, Bartók. E por aí vai. Difícil de listar todos. Eu acho que muitos começam a estudar piano tendo como objetivo se tornar um solista, estar sempre à frente de grandes orquestras e dar recitais solos e tudo mais, mas às vezes isso não é o único caminho. Então, assim, acho que está sempre aberto às possibilidades e ir vendo o que é possível também, né? Às vezes trabalhar com cantores como professor também, assim, não fecho essa porta da minha... mais para frente começar a dar aula em alguma instituição. Mas, assim, não se fechar... não se fechar a uma possibilidade, mas estar sempre com a cabeça aberta ao caminho que quer se seguir. O cenário, assim, está melhorando, né? Às vezes a gente dá um passo para trás, mas depois pode ser que dê um ou dois para frente. Porque a gente vê muitos cortes aí, recentes, mas talvez se a gente pegar 10, 20 anos atrás, a gente está num cenário bem melhor hoje do que voltando esse tempo para trás. Então, assim, eu acho que o caminho é sempre ir aos concertos, estar sempre divulgando. Às vezes, mesmo que não tenha, assim, um alcance muito grande, chamar um conhecido, ah, você conhece a orquestra, você sabe que vai ter um concerto. E, assim, às vezes, naquele trabalho de formiguinha acaba fazendo uma grande diferença. e, assim... Obrigado.